. 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 Que dia hoje é quinta-feira, quinta né, durante a semana né. Pronto? É. Final de semana? Deve ser cheio aí né. É. Vai dar viga né. É. Mas tem que ser no verão né cara, assim, com sol de rachar né, porque a água deve ser com gelo né. Calma, nossa. Tira só né. Ah, cedo, duas e meia. Ainda. É, chegando lá umas três horas hein. Bem legal. Chega cedo em casa. Quando todo dia assim, Marcelo, a bola. Será que lá na frente tem ração, Marcelo? Olha. Marconche? Tem. Olha lá. Ali é onde ele copou o sal? Tem. Eu vou comprar também o meu passadinho também. Lá vem de comida pro passadinho. Tem aí. Tem também? Vem trazer o deiro ao passadinho e tudo isso. É bexigão. Com isso eu chegar ali no final é ração e eu volto a ver. É, pô. Não tem nem. Tem xerém. Tudo que pode passar ali. O cara é foda, amigo. Meu Deus, tem o deiro ao sal. Pegou na goa, não era? Tirou o voo de frente e pegou na goa. Não ia ter, menino. O parra já não tem uma lá, mas não tem ração. Só nem de quilo. Não tem ração de cachorro? Tem, mas só nem retalho. Dá aqui uns pacotantes, né? Saco de 14 ou de 15 quilos. Olha, tem um bocado de máquina pra botar isso no caminho, ó. Vou botar. Achou o preço, come. Tá rodado um saco de ração. E o que é da paraguete? Tá boa mesmo. Eu achei que tinha um dog alemão. Ah, são caras, né? Sim. Caras e não dava pra passar o mesmo saco. Fazendo o meu irmãozinha, come pra burro! Ele era em São Paulo, hein? Tinha quase, vai comer, ó. Tinha um cego, bateu alemão. Eu não saio de fé com o cotuete, pegou na perna do meu irmão. Ele? É. Os caras de armazém pra tudo quanto manda, né? É, cara. Imagina no inverno, né? Tinha com fogo. Bitaneira. É, bitaneira? É. É, ó. Eu vim pra saber, né? Fazer o bom. Você vai me levar de cura pra que tá bom? Vamos levar também. Vai. Para que tá bom, é melhor. Santa Rita, ele deixa o daerra, ele falou. Dê a mojibuta, né? É. Outra remessa aí, disse. Eu vim pra lá, mano, de cura pra mim. O demedidor ajudou a ter a rede, né? Tá bom. Demedidor. Chega pra cá, mamãezinho, irmão. Que isso aí? Tá, tá, tá. É, que isso aí? Que isso aí? Vai arrumar ele. Vamos comer mais. Vim pra sair pro outro lado e vai entrar, né? É. Sério, que isso aí? É seta que é bom. É doido, né? Vai assimilar até o rato. Desse seta, a gente já sabeu onde é que ele ia, né? É, mas dessa vez que atrapalha o cara. Isso aí adianta, né? É. Que ele não atrapalha. Sou. Pô, 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 tem um botão que tá ali da cara. Ai, Deus. É? Olha como já tá. Abacatilado já mexido na terra, já. Já. Mexido um bocado, já. Aí podia não tombar o tijolinho. Caramba. O outro até já molezinho, viu? É. Mano, no mínimo é ele que vai tombar, né? Ele comenta por aqui agora. É pertinho, ó. É. E se a pau faz abrir, tá deixando alguém, não? Mais tijolos aí, cara. Não achou bom, não, hein? Hum. Miga, vontade de dormir dele que se tire. Ó. Ó, o peixe trabalha, toma todo dia com mais domingo aí, né? E a gente tá de casa descansando. É. E se não for curto de noite, a gente vai cramando. Hum. 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 A gente não quer compromisso com Deus não Nessa semana ninguém deu o dedo, eu não digo mais nada, né? Ele falava... É, a quantidade chegou ainda, eu ligava com o Pajor, mas tudo certo A caixa é ligada, galera? É, ó Nossa, tá bem bom É, tudo volto, mas tudo traçadão, tudo com redutor Aí fica o caminhãozinho certinho, né? É, ele larga, mas tudo só anda por aqui, ó Amaciado, né? É Agora é bonito, né, cara? É É bonito demais Eu acho muito pra caramba Um pasto assim, cheio de coi, verdinho, né? Acho que aqui eu vou fazer a rua, né? A estrada, né, ó Pra tirar essa curva aqui e ficar reto Porque eu acho que eles vão asfaltar depois, né? Vou aliviar pros carros pequenos Os caras nem se ligam, né? Tá mentindo, mano Tá mentindo Bonito nesse carro, né? Pra dar, né? É Não, a pista é segredo, não Vamos escalar pra cá e... Quero descobrir Vai longe a pista, né, mano? É Lá de trás, lá... Ali foi tudo aterrado, né? Foi A terra da Ali colocaram tudo ali, ó Manu passou no meio do banho com o Tuiu Carame com o Manu 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 É Curva marcada aí Esse pegacinho é mais curva do que o próprio branco E é É É desse ferrado, né? É Tem que ter assim pra ferrar lá também O tiracinho desse que é mais azul Vai com o Manu Olha os bezerrinhos Acho que fica... É, tá pra... Vendo os outros, né, mano Acho o que vai pra ir E aí Então eu quero que não Ah tá Foi tão ruim para ter amizade do carro lá desse no meio É um teste para acabar mesmo É uma torre é banho O que faz com aquele que tem aqui não é? O salário também né? É, nem a mais Tá cara bicho Aqui tem salário mínimo não É não? E o que? É a mais Em dois cem Em dois cem Tá cara bicho Que é vai que é nóis? Vaqueiro é bicho Tá tudo com o fogo lá Ou tudo com o cachorro lá Vaqueiro, tá fazendo vaqueiro Não é assimilar, vaqueiro Vaqueiro que faz parte do animal né? É Vaqueiro que tem tamanho tudo Se ele vai dar um É Já montou um vídeo no tisinho lá que pôde pedra hoje Montou o menino O que foi? Não cheio mais nada É a tira 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 Chama sua mãe lá É os canos É os canos Oi Oi então Tá Fale pra ele Mostre lá atrás lá Vá pelo corredor É lá naquela portinha lá de trás lá Não tem aquela portinha lá atrás do telhado? Lá atrás Não tem uma portinha de alumínio lá atrás meu amor? Que sobe pra dentro do telhado? É lá Pode abrir Deixa eu falar com ele aí Deixa eu falar com ele Passa o telefone pra ele Alô Oi? Alô? Oi, é o neguinho? Ah, é o irmão do neguinho Tá bom Ô meu filho Ela vai abrir aí a porta pra você Você dá a volta pelo corredor lá atrás Tem uma porta de alumínio Já tem escada lá, tá? A escada já tá lá Aí você só Você sobe lá e pega os canos diversinhos Viu? E eu vou pedir pra ela também dar pra você a sacolinha com Com as conexões que precisa Tá certo? Tá bom, deixa eu falar com ela Oi filha Oi filha Abra a porta pra eles Já abriu? Tá, abre a porta pra ela aí O portão Não, o portão meu amor Abra o portão Ele vai entrar Aí lá atrás Vai lá E aí E aí E aí E aí E aí Ô É Tem uma sacolinha no balcão Uma sacolinha cheia de De conexões de cano Lá no balcão, não tem o balcão da cozinha? Então pega aquela sacolinha Que tem umas conexões de cano Pegue lá e dê pra ele também Achou? Achou? Achou! O que os dois é o que? Não, ele não viu Alô, Maraya Alô, Maraya Poxa, eu tô falando, falando Não tô ouvindo não, é É, você achou a sacola? Achou? Achou a sacola? Vê pra ele Tá, quando ele descendei pra ele, viu? Tá, beijo É igual bom aqui É Pior que você tem que parar num lugar que não atrapalhe quem quiser vir pra cá, né? Não, não é? O que você tem que ficar bem aqui? E aí Olha aí, Igor está subindo aí É... Olha... Só a ver, sabe? O sol não vai embora, né? Mas está filmando aí É, eu vou desligar, quando parar eu vou desligar É aqui, né? É... Será que a Ferrari vem? A Ferrari vermelha Olha o senhorzinho vem mais no mundo da lua do que estamos na vida Olha lá É melhor eu ter ido lá para o cantinho, né? É massa, gente Acabou 12, cai 12, 12 É... É...